O atacante Fabinho bateu de esquerda da entrada da área e o goleiro Renan colocou para o escanteio. Em seguida, Roser dominou com segurança e também tentou de canhota, mas a bola subiu demais. Opa! E após a disputa de bola com o zagueiro, o atacante Similaldino desabou dentro da área. O juiz não marcou absolutamente nada, mandou o jogo seguir. Neste lance, Fabinho tentou surpreender o goleiro Renan com um arremate de esquerda, mas a bola foi para fora. Aos 25 minutos, o volante Magno Silva recebeu uma forte entrada. Falta perigosa a favor do Tigrão. O camisa 10 de Giancarlos cobrou com muito estilo. Renan se esticou todo e milagrosamente realizou uma grande defesa. Quase, quase! Rossi fez o cruzamento e a bola passou por todo mundo, menos pelo zagueiro Reginaldo, que conseguiu afastar. Mas o volante Wendel pegou a sobra e finalizou. Wagner Bueno fez a defesa. No início do segundo tempo, o atacante Rossi cruzou na área do Tigre. Após o cabeceio do capitão Wendel, o goleiro Wagner Bueno realizou uma grande defesa. Mas aos 15 minutos, Leocena meteu uma caneta humilhante no zagueiro Douglas Assis e lançou na área. E após uma falha coletiva dos defensores colorados, Rossi aproveitou e balançou a rede. É gol no Serra. É gol esmeraldino. O atacante Rossi mudou a história da partida. Goiás, 1x0. Vejam aí. E os alviverdes queriam mais. Wagner Bueno passou para Cassiano, que girou e chutou rasteiro. Wagner Bueno defendeu. Anderson recebeu um lançamento preciso e após o cabeceio, o goleiro Renan fez isso aí. Que defesa, hein? Aos 42 minutos, mais um lance polêmico. O Goiás puxou um contra-ataque em bloco, mas o Bandeirinha marcou impedimento em um erro incrível. Vejam que o lance era legal. E o árbitro Mariel Sossilva foi na onda do seu assistente e condenou o lance. Wagner chutou forte, mas o arqueiro colorado defendeu em dois tempos. Que sufoco! Mas quem espera, amigo, sempre alcança. Aos 48 minutos, quando a vitória esmeraldina parecia certa, Jean Carlos chutou. A bola desviou na zaga do Goiás e sobrou para Bandinho. E ele bateu de canhota para empatar o jogo. É gol do Tigrão. É gol do Vila. Bandinho alegrou os colorados. Vejam que o goleiro Renan saiu mal do gol. Jean Carlos tocou para Patrick, que mandou na área. Frontini se esticou todo e por muito pouco não tocou na bola. Vejam mais uma vez. E terminou assim no estádio Serra Dourada. Vila Nova 1, Goiás também 1. Após o apito final, o tempo fechou e os jogadores se estranharam dentro de campo. E o tempo fechou e os jogadores se estranharam dentro de campo.